Gente, hoje é dia 10 de setembro. É oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2024, o lema é, se precisar, peça ajuda. E diversas ações já estão sendo desenvolvidas. Aqui em Três Lagoas, existe um projeto de combate ao suicídio, à depressão e automutilação. Esse projeto acontece na Escola Jomap, aqui de Três Lagoas. Para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto, que está retornando agora, diante de casos de suicídio, gente, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga Carla Zafalon, a nossa entrevistada do dia, para a gente falar um pouquinho desse projeto, desse tema que é tão importante neste mês de Setembro Amarelo. Né, Carla? Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para compartilhar informação, né, para a gente falar de um assunto tão importante. Agradeço mesmo pelo convite. Carla, vamos falar primeiro um pouquinho sobre essa data, né, esse Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo. Qual que é a importância desse mês? É um mês onde se aborda muito e propaga muito, né, todas as informações e principalmente, nos últimos tempos, tem se falado valorização à vida. A gente sabe que, diante da correria, do estresse que vivemos hoje em dia, a saúde mental, ela precisa ser priorizada. E o número, né, de patologias, de transtornos, ele aumenta consideravelmente a cada dia. Então, o mês de Setembro, ele tem uma razão, né, porque foi instituído assim. E aí é onde se vê em todas as escolas, em todas as instituições, ações, né, projetos, trabalhos voltados a isso. Mas, na verdade, principalmente nós, profissionais de saúde mental, a gente trabalha o ano inteiro, né, buscando, priorizando e mantendo uma boa saúde mental. Cara, e desse projeto que você desenvolve na Escola Jomap, né, ele tinha parado um período, agora ele retornou diante de um caso que aconteceu. Como que funciona esse projeto na prática? Na prática, eu, juntamente com outras três psicólogas, Milena Monteiro, Josiane Cassol e Andréa Simões, nós promovemos reuniões, encontros com os jovens, pais e servidores também da escola. Na semana passada, nós iniciamos fazendo um encontro com os jovens e foi muito bom. Tivemos uma participação, assim, numerosa, né, num número muito bom. E eles participaram, né, o que deixa a gente muito feliz. Então, a ideia é, nos próximos três meses, até o final do ano letivo, estar promovendo rodas de conversa. O nome do projeto é Escuta Ativa. Então, qual que é a ideia principal? É promover um espaço de escuta, onde a gente olhe para esses jovens, a gente faça acolhimento e, principalmente, ofereça uma boa escuta. E esse é um trabalho voluntário que vocês realizam ali, Carla? Sim, é um trabalho voluntário. Isso é importante, esse trabalho que vocês fazem? Porque a gente sabe que tem, né, algumas escolas têm oferecido, mas falta profissionais, assim, específicos para isso, né, Carla? Infelizmente, né? Porque a demanda é muito grande, né? Então, assim, as escolas tentam hoje amenizar todo o impacto, né, e o número de problemas emocionais que os jovens apresentam. Mas é muito difícil para eles, né? Porque a função da escola é pedagógica, não é para ser de saúde. E eles tentam hoje lidar, administrar, gerenciando mesmo tudo isso. Você acha que poderia hoje já ter profissionais em todas as escolas? Psicólogos, diante dessa quantidade, deveria, né, Carla? Com certeza. Precisa, né? Quais são os principais problemas que vocês encontram ali conversando com os alunos, enfim, hoje nas escolas? Olha, Ana, a gente encontra de tudo. Mas a gente vê, assim, o quanto a ansiedade, nós já fizemos um levantamento com eles de assuntos, né, que eles desejam que sejam abordados. E a ansiedade e a depressão foi o que prevaleceu. Então, a ansiedade, toda a questão de, quando a gente fala de um ensino médio, de uma ansiedade de desempenho gerada por uma questão de vestibular, de curso superior que possa estar chegando, os relacionamentos hoje, tanto familiares quanto afetivos, eles geram muita demanda, muito conflito. Então, esses jovens, eles precisam desse lugar de escuta. Eles precisam de um local isento, onde eles possam falar das suas dores, das suas dificuldades, né, porque a adolescência hoje, ela tem um fator que difere daquilo que alguns anos atrás da nossa geração tinha, que é a tecnologia. E ela deveria ser somente para ajudar, mas, infelizmente, na prática, ela também atrapalha muitas vezes. Porque as redes sociais fazem com que eles se comparem, né, muito aos outros. E isso gera baixa autoestima, isso gera depressão, isso gera complexo de inferioridade. Então, é uma série de problemas e demandas que eles apresentam e que vão trazendo em momentos como esse que a gente consegue disponibilizar. O que era para ser uma ferramenta importante, né, para auxiliar na educação, enfim. Exato. No dia a dia, no cotidiano mesmo, a gente vê que acaba levando para o outro lado, que é uma vida real que muitas vezes não é real, o que está ali, né, Carla? Exatamente. E nas escolas, Carla, por que esse número elevado de jovens cometendo suicídio, aqui em Três Lagoas mesmo? Então, o suicídio, ele é o ponto final, né, de um processo, vamos dizer assim. O que nós precisamos olhar é o que vem antes disso. E esse trabalho, ele é justamente para isso, para não deixar chegar ali. A gente precisa olhar com muito cuidado, com muita atenção, não só para os jovens, para todos os adultos, crianças hoje, infelizmente, já apresentam sintomas de depressão. E, de novo, né, falar que a depressão, ela é uma doença, ela não é frescura, ela não é falta do que fazer. Então, assim, prestar muita atenção aos sinais. Porque a pessoa que se encontra no estado depressivo, ela tem alterações cerebrais, ela tem alterações químicas, ela precisa de ajuda, né? A pior coisa que você pode falar para uma pessoa que está em depressão é que ela não tem motivos para sentir ou para estar daquele jeito. Só vai piorar o quadro dela e é o que mais acontece. Então, a gente precisa olhar, estar muito atento às famílias, a gente precisa olhar para os nossos filhos, né, para o que está acontecendo, quais são os sinais que muitas vezes estão sendo transmitidos e a família não está percebendo. E quais são os principais sinais que a pessoa que está com depressão, vocês conseguem verificar? São vários, tá? Mas os principais. A criança ou adolescente, ele apresenta uma alteração de comportamento muito brusca, coisas que anteriormente ele tinha prazer em fazer, ele passa a não ter mais, ele busca isolamento, tem alteração de sono, de apetite, uma agressividade gratuita e espontânea, assim, do nada, a criança ou adolescente se torna mais agressivo. Então, esses são os principais sinais. Qualquer uma dessas alterações não necessariamente quer dizer que esteja em depressão, mas nos traz um alerta, né, nos chama a atenção para o que será que está acontecendo. Você falou, Carla, sobre a questão das pessoas ansiosas, né? Na verdade, a gente vê que isso não é só a criança. Infelizmente, isso, os adultos estão ansiosos, né? Você vê o comportamento de uma ansiedade, as pessoas perdem o sono, não conseguem dormir. Como que lidar com a ansiedade? A ansiedade hoje, ela já não tem mais como a gente viver sem senti-la. Porque nós vivemos num mundo que é altamente ansiogênico. Ele promove a ansiedade o tempo todo. Nós mesmos, adultos, sofremos porque nós temos que fazer muito mais coisas no mesmo espaço de tempo. Se nós pensarmos na tecnologia, ela promove cada vez mais o quê? Uma aceleração. Até o simples WhatsApp inventaram um acelerador de voz, né? E que hoje quase todo mundo utiliza. Então, se você perceber, a gente tenta, coloca cada vez mais funções no mesmo espaço de tempo. E aí não tem como não sentir ansiedade. Por quê? Porque eu sempre vou estar com a sensação de que eu não tô conseguindo fazer tudo. Então, tanto crianças quanto adolescentes e adultos sentem ansiedade o tempo todo. E a ansiedade, ela pode levar a uma depressão? Ah, sim. Dependendo do processo, do andamento dela, né? É muito importante a gente se perceber. Como eu tô dizendo aqui, todo mundo sente ansiedade. Só que uns sentem mais e outros menos. Uns sabem gerenciar, administrar melhor essa ansiedade e outros não. Como administrar uma ansiedade? Buscando essa desaceleração, buscando não atender a um padrão de perfeccionismo. Então, não, eu não vou conseguir atender a esse padrão de perfeccionismo. Respeitando os meus limites, tanto corporais quanto afetivos, emocionais, né? A respiração é muito importante. A prática de atividade física é essencial. Uma busca, uma prática também de espiritualidade, religiosidade. Então, tudo isso contribui no gerenciamento dessa ansiedade. E o que a gente vê que falta muito hoje em dia, né, Carla, isso, né? As pessoas se afastando das igrejas, independente da sua religião, né? As pessoas sedentárias não fazem uma caminhada, uma atividade física. E tudo isso contribui pra isso, né, que você tá falando, né? Fica muito tempo no celular, muito tempo nas redes sociais, né? Exato. Então, essa é uma recomendação que você passa. Em relação a medicamentos, vocês psicólogos acompanham, aconselham as pessoas, enfim, tomarem medicamento? Isso ajuda, controla? Assim, nós percebemos quando os sintomas, né, esses mesmo que eu descrevi, eles são numa frequência muito alta, nós sim indicamos o acompanhamento com o psiquiatra. Então, principalmente no caso de depressão e também ansiedade, dependendo da intensidade desses sintomas, é recomendado o acompanhamento. E aí sim, nós indicamos, né, pros colegas psiquiatras e é necessário, Ana, porque, como eu falei, nós precisamos lembrar que há alterações cerebrais mesmo, fisiológicas do organismo, num quadro depressivo. E isso, somente o acompanhamento medicamentoso vai conseguir a devida intervenção. E procurar um psicólogo é o primeiro passo também, né, Carla? Sim, buscar ajuda, né? Exatamente, as pessoas às vezes têm esse receio, ah, mas eu não sou doida, eu não tenho problema, não sei o que. A gente viu aí, recentemente, o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiane se afastando, cancelando shows porque está com depressão. Então, você vê que não é uma questão de classe social, não existe uma classe social pra você ter depressão, pra você ter problemas psicológicos, né? Sim, com certeza. Tivemos também, recentemente, o depoimento da Rebeca, né, da atleta, ela mostrando o quão valioso e o impacto que teve na vida dela o acompanhamento psicológico. É fundamental, né? E é por isso que é da importância de ter esses serviços nos serviços públicos, né? O poder público deveria ter, a gente vê, sabe, o quanto que é difícil pra quem precisa de passar por um psicólogo na rede pública. Não é simples, não é simples. Quantos pais, enfim, querem que seus filhos tenham acompanhamento e a gente sabe que isso não é a realidade. E é daí a importância de se ter. Vocês fazem esse trabalho voluntário na Escola Jomap, é um grupo de profissionais, mas vocês não conseguem atender essa idade toda, né? Então, acho que algo nesse sentido o poder público precisaria ver, né, Carla? Com certeza, né? A demanda é muito alta, né? O número de pessoas que precisam de atendimento, mas na prática, infelizmente, a gente sabe que não consegue um atendimento adequado, né, num tempo. Porque vamos entender que um paciente que está em depressão, ele não pode receber atendimento a cada dois, três meses. Ele precisa de um acompanhamento semanal, às vezes até duas vezes, três vezes na semana, né? Lembrando que nós não queremos que chegue naquele ponto. Às vezes precisa, qual que é o prazo que tem que ficar fazendo tratamento, acompanhamento com o profissional psicólogo? A pessoa que está nesse estágio de ansiedade ou depressão, depressivo? Depende muito de cada paciente, Ana. Porque há pessoas que respondem rapidamente ao tratamento, né? Elas se engajam mesmo num processo e aí, num prazo de dois, três meses, ela fica bem. E outras precisam de um tempo maior. Então, a gente nunca consegue definir, estabelecer esse prazo. Porque depende muito da resposta da pessoa. E é o que você falou, né, Carla? Nós estamos aí no mês de setembro amarelo. É o mês que a gente fala bastante sobre isso, mas é o ano todo que as pessoas precisam ficar atentas. Principalmente as pessoas da casa. E quando alguém falar, não estou bem, não duvidar. As pessoas têm muita... Ah, mimimi, que geração. Tudo é frescura, né? Geração Nutella. E não é bem assim, né, Carla? Não, não é. A gente não perde nada em oferecer uma boa escuta às pessoas, aos filhos, a todos. Pode ser que não seja um quadro depressivo? Pode. Mas é isso, você não vai perder nada em oferecer uma escuta. Muitas vezes, aquele jovem, principalmente, ele só precisa de alguém que o veja, que olhe pra ele como a pessoa que ele é, né? Que ofereça essa escuta atenciosa. É tudo que ele precisa. Então, assim, uma... Às vezes, dez minutos do nosso dia pode fazer toda a diferença na vida daquele jovem. Às vezes, as pessoas quase não conversam, não dão muita atenção. Às vezes, dentro da própria casa mesmo, pais não conversam. Não conversam com os filhos, filhos não conversam com os pais. E aquele momento é tão importante, né? Com certeza. Precisa ter esse convívio familiar, né? Prestar atenção ao que está acontecendo à sua volta. É muito importante esse trabalho que está sendo desenvolvido na escola Jomap. A gente gostaria que todas as escolas tivessem esse tipo de trabalho, tanto do município quanto do estado, porque é muito importante ter esses profissionais ali ouvindo. Casos de automutilação, que a gente já falou que teve tantos casos. Esses casos cessaram? Como que está essa situação, pelo menos na escola que você está ali fazendo esse projeto? Olha, lá atrás, né? Nós iniciamos um outro projeto que foi exatamente focado nisso. Na época, estava bastante, assim. Hoje, na prática, a gente sabe que nós não ficamos sabendo, né? Mas que ainda existem casos. Então, assim, nós acreditamos que tenha diminuído, até por conta desse trabalho de informação, de acolhimento. Então, isso tem um impacto, né? De diminuir a incidência. Mas, infelizmente, nós acreditamos que ainda ocorra. Que é lamentável, né, gente? As pessoas têm que ficar atentas. Ô, Carla, mas mudando de assunto um pouquinho, e eu quero aproveitar que você está aqui nos nossos estúdios, né? Enfim, tirou um tempinho na sua agenda para a gente falar aí desse assunto tão importante. Mas você lançou um livro também, né? Na semana passada, um livro muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro que você lançou. Sim. Então, eu tive o prazer, né, de ser coautora deste livro, junto com outros 25 profissionais do Brasil inteiro, onde nós falamos todos sobre parentalidade, da teoria à prática. O que é parentalidade? É todo o universo que engloba e aborda a criação e a educação de um filho. Então, manejo, relacionamentos, né, buscando aí uma educação respeitosa. Buscando relacionamentos familiares mais saudáveis. Isso não só de pais e filhos, mas avós e netos, né, genro, nora, tudo que está ali no universo da família. Então, é um livro muito bom. Ficou assim, tanto para profissionais, quanto para a família, né, que deve ser lido pela família, porque traz aí informação, traz novos olhares, né, nessa busca de relacionamentos mais saudáveis. Onde que as pessoas adquirem esse livro? Onde encontrar, Carla? Então, no meu perfil no Instagram, né, nós estamos aí prestes a disponibilizar link e através dele você pode adquirir o livro. É, por ali, meu, qual que é o seu Instagram? É carlasalpa.psico. Ai, gente, se você se interessou, quero saber um pouquinho mais, né, um livro muito importante e que vale a pena as pessoas lerem, né, sair um pouquinho do celular ali, só fica passando, vendo essas coisas que não têm nada a ver, coisas que não são reais. E cair na nossa realidade, né, saber como lidar com seus filhos, os pais, os filhos lidarem com os pais e vice-versa. Enfim, essa convivência familiar que é muito importante. Está faltando isso um pouco, né, Carla? E acho que vem para poder ajudar também esse livro, né? Maravilha, Carla. Eu quero agradecer pela tua presença e deixar nossos microfones abertos para suas considerações finais, para você deixar seu recado nesse mês de prevenção ao suicídio, ao setembro amarelo. Bom, obrigada, Ana, mais uma vez. Eu deixo aqui a mensagem de que não só no mês de setembro, né, mas todos os dias do ano, se você precisa de ajuda, não tenha medo de impedir, né? Dificuldades emocionais, como nós falamos aqui, a ansiedade hoje é muito presente. Ela pode, sim, gerar dificuldades nos relacionamentos, na escola, no trabalho. E essas dificuldades, elas podem ser trabalhadas. Então, não desista. Não tenha medo de pedir ajuda. E é isso, né? A gente precisa, sim, valorizar a vida no sentido de buscar ajuda, de compartilhar informação e de saber que tem pessoas, não só nós, mas existem, sim, pessoas dispostas a ajudar, não só os profissionais. Exatamente. Eu quero deixar registrado aqui o recadinho do José Cleonildo. Ele diz, bom dia, Ana. Excelente essa entrevista com a doutora Carla. Parabéns, muito informativa. A professora Lurdinha, da escola Jomap, acrescentando, a Carla é uma profissional incrível, além de ser uma pessoa muito sensível. Que bom, né, Carla? Que continue assim, viu? Ajudando a salvar vidas, viu? Amém. Que seja. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Tá bom? Tá.